Filipenses e 1º Epístola a Timóteo contam uma história de contrastes. Claro, existe o óbvio. Uma foi escrita para uma comunidade e a outra para um dirigente da igreja. Uma também foi escrita na prisão, a outra após a libertação de Paulo. A igreja em Filipos era uma comunidade saudável para a maioria. Quando souberam que Paulo havia sido preso, enviaram um dos seus para cuidar dele. Paulo escreveu para expressar sua gratidão e para encorajá-los enquanto enfrentavam seus próprios problemas. A igreja em Éfeso era tudo, menos saudável. Paulo enviou Timóteo para controlar a situação e, mais tarde, escreveu a carta conhecida como 1º Epístola a Timóteo para encorajá-lo nesta difícil tarefa. Em ambas as cartas, Paulo apresenta Jesus como um servo de Deus que traz a ordem, a paz e a alegria ao mundo perdido. tempo dos seus para cuidar do outro lado. Obrigado.